E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom gente, eu tô gravando de novo aqui com o celular Porque a gente tá fazendo umas coisinhas ali em casa e lá tá uma bagunça danada Então eu queria mais aqui atualizar vocês sobre as coisas aí que estão acontecendo Como eu já havia dito aí pra vocês que... Que mãe estava com problema de saúde, minha avó também Então atualizar aí sobre as coisas que andaram acontecendo Então vê só gente Começando por minha avó, né? Minha avó, a gente levou ela ao médico Já foi feita aí uma série de exames, faltam outros pra fazer E assim... A situação é assim gente, delicada, né? Ela possui aí um monte de coisas Possui hérnia na coluna, né? Aquela hérnia de disco, a coluna bico de papagaio Possui cistos no fígado Possui aí cistos em um dos rins Possui também gente, uma coisa assim É bem, bem, bem desagradável, bem... Bem chata Que é Alzheimer Então, lá no fundo a gente já esperava por isso Que ela pudesse ter esse problema Mas a gente sempre tinha esperança, né? De que não fosse confirmado isso E infelizmente foi confirmado, né? Ela já está esquecendo muito das coisas Esquece demais A medicação é uma medicação assim... Bem cara, né? Muito, muito cara mesmo Além disso, ela tem também pré-osteoporose E a minha mãe segue no mesmo rumo Ela já tem aí uma pré-osteoporose E possui uma hérnia Possui uma hérnia E a tal Que é no estômago Além da gastrite e esofagite Então assim Foram um turmilhão de coisas Que andaram aí acontecendo esses dias E é assim mesmo, né gente? Por outro lado também teve aí Aconteceram aí uma coisa bacana também Minha irmã Ela teve Uma bebezinha Coisinha mais fofa Sou titio agora Ficando mais velho, né gente? Ficando aí bem mais velho Mas é isso mesmo, né gente? Então É... Seguir a vida, né? Dar continuidade aí Fazer o tratamento Tanto da minha mãe Quanto da minha mãe De forma adequada E ver aí o que é que vai acontecer E gente Eu atendi aí as 4 mil horas de visualizações Os mil inscritos Já faz um tempinho aqui Que eu consegui Graças a cada uma de vocês Que contribuíram De forma direta, né? Pra que isso aconteça Tanto a quantidade de inscritos Quanto É... A quantidade de horas E agora, gente Eu não sei o que é que vai acontecer Porque Muitas pessoas Elas atingem aí Os mil inscritos E atingem aí As 4 mil horas de visualizações Mas não é liberado Teve uma moça aí Que O dela só veio ser liberado aí Pra monetização O canal dela Quando ela tinha Mais de 400 mil inscritos E quase 2 milhões de horas Assistidas Assistidas Então Eu não sei Não sei o que é que vai acontecer Espero que Que seja Monetizado Porque É uma ajuda Querendo Querendo ou não Ajuda É pouco Mas ajuda E E é isso, gente Deram aí Até o dia 14 de janeiro É dia 14 de janeiro Pra estar Pra eles estarem analisando E vendo aí se Meu canal vai ser monetizado ou não Se cumpre aí as normas E as diretrizes Não sei de que Não sei de as quantas E o sol tá aparecendo ali A imagem ali tá ficando escura Tô ficando bem mais moreno Do que eu sou Mas enfim, gente É isso É Essa é a situação atual É A partir de amanhã Já vou voltar aí A rotina normal Né E E é isso, gente E é isso É Fique aí, gente Todos com Deus Abraço aí A cada um de vocês Obrigado aí A cada um de vocês Né Por ter Me ajudado aí De forma direta, né Direta mesmo, né De forma indireta De forma direta mesmo E é isso, gente Fique aí todos com Deus E Até o próximo vídeo Tchau, gente